E agora então chegou o grande momento, vamos lá, 1, 2, 3 e... Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer truques do Tik Tok Seu like rápido do Tik Tok A gente parou vários Então não esquece De deixar o like E se inscrever no canal Pra acompanhar mais vídeos assim Deixa aí nos comentários se vocês gostam de truques do Tik Tok E não esquece de seguir a gente no Instagram e no Tik Tok também O primeiro truque é o que? Vamos explicar pro pessoal, explica aí Laura A gente tem que pegar o marshmallow e pôr aqui Você tem que explicar o primeiro truque completo A gente vai fazer o unicórnio de doce Unicórnio? Então vamos lá, vamos fazendo Quer ajudar a Helena? Quer ajudar Tudo bem? Eu tiro o plástico Vai E dá uma cor Esse é o primeiro truque Esse é mais um truque de decoração, né Laura? É, vai pôr É Daí que eu ajudo você, né? Vai lá, vai pôr, ajuda novinho Agora vai intercalando assim, né? Melhor a gente colocar um rosa Um pouco do rosa Assim Agora põe um pouco do branco Vai Um pouco do branco Isso Agora põe um pouco do azul Põe um pouco do azul, Helena Agora a Helena põe o... Vai É pra fazer o truque ou pra comer? Eu fui feio pra comer Vai Helena põe o azul agora Ó Pega lá Põe o azul aqui em cima, ó Põe o azul aí É Colando, não E... Vamos abrir um pouco do rosa agora Por aqui E eu acho que tá bom, né? Tá bom, né? Tá bonitinho? Tá bonitinho? Ficou bonitinho Esse é o gudão doce Tá meio... Hum Yummy Tá meio duro Olha, Helena É pra fazer o truque ou pra comer? A outra Deixa eu comer um pouco? Tá, prova aí Vê se é bom Será que esse aqui vira chiclete? Vamos ver Esse não vira chiclete Ó Então bora Vai lá, Laura Explica aí agora o próximo passo Já tá pronto aqui Deixa eu me lembrar de um truque Agora a gente pode desenhar os olhinhos Então vai desenhando os olhinhos aí Que eu vou derreter um pouquinho de chocolate E aí você já explica Mostra aí pro pessoal Ó Vem aqui, amor, mostrar como é que tá Opa Tá lá Vira, 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 vira do outro lado Vai Vai fazer olhando pra mim, né? Vai Então faz bonitinho seu olhinho E não tem importância É o seu olhinho Faz do jeito que você quiser Tá bom, filha? Tá Cada um faz o olhinho como quiser É que tá difícil Vamos fazer aqui, ó Ó Vou aumentar um pouquinho o seu olho Vamos fazer outro aqui, pode ser? Sim Eu também sou perfeita em fazer o olhinho Cada um faz como quer, né, Laura? Agora deixa eu fazer o resto Pode fazer Reforça a dor Pronto? Agora Depois de desenhar O que nós vamos fazer, Laura? A Laura tá no mundo dela Voltou Ô Olha lá Você gosta de desenhar, Aurinha? Ficou assim, a Laura adora desenhar Daí depois Vamos fazer um cabelinho Depois Agora a gente vai terminar Tá, vai A gente vai pegar a casquinha Uma casquinha de quê? Vai pegar o chocolate Vai pegar o chocolate E vai o quê? Ó Pera aí, ó Que a próxima Quem vai fazer, Helena, hein? Vamos abrir aqui Segura aí, Helena Que dá pra não virar Nós vamos fazer o quê? Ó Molhar aqui E aí nós vamos fazer o quê, Helena? Vai Põe lá E Ficou lindo E daí nós vamos fazer o quê com isso, Laura? Mostra aí Vamos pôr E depois de pôr aqui A gente vai fazer o quê? Eu vou pegar os três marshmallows Eu vou deixar o suficiente Vou manchar os olhinhos Aí vai passar a colinha aqui, né? É E Mostra aqui, vem mostrar aqui Ó Vai pôr Uma aqui Tudo bem? Uma rosa E E Uma verdinha Do lado Do lado Do lado E Um aqui E No fim nós temos Que lindo Um copo de Algodão doce Unicórnio Olha que lindo que ficou E super fácil de fazer, né? Ficou lindo? É Parece aí na imagem, bem? Olha Passou Vai Prova 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 Prova, Helena Prova, Helena A Helena já pegou todos os doces Prova esse aqui, ó Hummm Yummy Delícia, hein? Amei Acho que vocês podem provar isso Vou ficar com esse daqui Tchau, gente Até o próximo vídeo Fui! E agora, Laura e Helena Qual é o próximo truque que a gente vai fazer? Pessoal, então agora a gente vai fazer um vulcão de cores Vulcão de espuma e cores É um... Uma experiência, na verdade, agora É Que a gente vai precisar de Água Vinagre Detergente Bicarbonato de sódio E corante Corante E água E água Então, bora lá Vamos fazer? Primeiro é com a água Primeiro a gente vai pôr Água numa vasilha assim Água numa vasilha assim E... Acho que esse por último, vai Vamos pôr detergente Um pouco de detergente Hummm Hummm Você que deu ideia de pegar o detergente assim Acho que tá boa, gente Tá, vai Tá, vai Ah, não Põe um pouco de detergente, vai É porque meu detergente fica assim Porque ele É no outro pote Pera Corta Que mamãe bagunceira, hein É o quê? Nada Aham Vamos lá Então o próximo é Próximo é esse Não Bicarbonato É bicarbonato ou bicarbonato? Bicarbonato Ó Vamos pôr bicarbonato Não tem medida não? Vai ser no zói Ai meu Deus do céu É Tomara que dê certo É É uma coisa estranha Mistura 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 E agora Nós vamos fazer o quê? Pingar uns corantes Vamos lá Vai Quer pingar? Mas não é muito Vai Um pouquinho Uma gotinha de cada Pra gente fazer colorido Dá certo se misturando? Nunca fiz Uma gota Uma gota vai Ótima gota sua Laura Tem umas três Pronto E agora A próxima Gente Pra evitar uma bagunça Então a gente põe uma bomba assim embaixo Não importa Muito bem Vamos lá E agora Um Dois Três E já Vai Bego Que Quanto mais detergente você colocar colocar e mais bicarbonato colocar mais ele vai espumar um pouquinho eu acho que não vai mais não vai mexeu lá no fundo quando mexe lá no fundo que ficou um pouquinho ó e olha aqui olha aqui embaixo tá separando ó viu aqui ficou toda a espuma e aqui legal muito legal esse né então bora para o próximo truque então pessoal agora é o próximo truque é chocolate com marshmallow no bolo agora tá muito light hoje 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 tá para dieta gente então vamos lá o próximo truque é o que a gente vai colocar chocolate aqui na forma assim tá com marshmallow joga no forno e assim não e daí vai derreter diz que derrete o chocolate o marshmallow cresce e você come com bolacha assim tipo muito gostoso vira eu não entendi que viram uma sobremesa muito boa sem olhar a bolacha então pessoal não esquece de deixar já o like se inscrever no canal e deixa aí no comentário qual é o truque que vocês gostaram até agora e qual é o que vocês quer que a gente esteja eu gosto de um unicórnio e esse você gosta de comida mesmo né Laura e você Helena você gosta do funcão e aí e aí é porque você não comeu ainda né então bora lá será que precisa untar a forma eu não sei acho que não porque essa forma aqui eu vou abrir aqui a vai vamos vamos fazer assim se deu certo não né porque aqui a gente faz ao vivo entendeu editado mas ao vivo é vamos fazer eu acho que não tem que por tempo inteiro assim né melhor quebrar os quadrados para misturar talvez né é tipo faz preto e branco né sei lá você só quebra e mistura ele quebra em dois assim ó e sacode a forminha aí não é melhor não quero que sacode a forminha é porque aí mistura o preto branco faz tipo um Kinder ovo branco do marshmallow ó quer ajudar quebrar Helena jure sim pega aí só eu vou fazer pedaço um pedacinho que tá assim é isso mesmo ó é isso aí e aí nós vamos espalhar aqui na forma Nossa que forma bonita que você tem olha aqui foca aqui foca 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 o pessoal então agora o próximo passo é colocar o tomara primeiro olha lá como é que ficou aqui na forma deve ser assim isso vai como assim tipo faz uma caminha é uma pizza é uma pista de pizza tudo bem aí Laura eu acho que o açúcar já bateu no sangue então para dar um doce ali ó vai opa o negócio é forrar tudo entendeu porque diz lá no Tik Tok que dá super certo então nós já fizeram testes aqui não deram certo outros não então não esquece de ir aí no canal então vai no canal e eu já procurei que nós já fizemos aí já puxei aqui já deu Laura esse você pode comer é é né dá come um divide com a irmã dá um pedacinho com a irmã vai dá uma mordida depois você não comer já vai vai e agora um delícia pronto é porque não pode comer muito doce gente só um pouquinho mas aqui é só um pedacinho também para a gente dividir com a família inteira então ó no caso eu só meu nome é família inteira e olha só ficou lindo agora nós vamos levar para o forno e se tiver criança fazendo a mamãe tem que levar no forno o papai o responsável então vou levar para o forno e já vai voltar para o forno e agora eu vou testar aqui porque tá quente é mas aí eu já vou para três minutos o meu pai do céu tô com medo de queimar a boca na verdade verdadeiro eu vou pegar aqui todos para esfriar vamos fazer assim e agora então chegou o grande momento momento vamos lá um dois três de e aí Laura gente tá quentinho ainda e aí a Leandro gente olha eu tô bebendo muito bom eu vou pegar mais um pouquinho só eu queria só entender como é que a gente consegue fazer porque o chocolate não ficar assim ó tá vendo aí ele que mistura com o macho melo né será senhor ele ferve aí ele virou uma loucura que loucura quente quer provar não obrigado hum bom Laura Helena bom hum gente sério o que é isso aí pessoal pode fazer em casa que dá muito certo é muito bom só que espere tirar para goleirei e comeu e bolinha Laura pode falar né E aí pessoal vocês gostaram eu amei eu amei muito Deixa aí nos comentários, pessoal Se vocês querem que a gente faça E Helena, você gostou? Sim Eu acho que o pessoal gostou, olha aqui Minha balada tá até grudenta É, tá até grudenta Olha só, mas sério, fica muito bom Olha aqui, quer ver? Não desgruda assim, ó Se vocês gostaram, não esquece Deixar o like Deixa aí nos comentários e se inscreve no canal E não esquece de seguir a gente Aonde, Laurinha? No Instagram E no Tiki Tiki Olha Então, um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Like, like, like Te amo de coração Esse é meu, agora meu, só meu Tchau 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 Tchau